O Romário jogou esse Mundial todinho? Jogou, jogou o Mundial todinho. Então ele foi campeão Mundial também. Nós perdemos essa Copa. Puta que pariu. A gente ficou em terceiro lugar, a gente perdeu pra Portugal na semifinal, nos pênaltis. E aí depois a gente ganhou do Japão. A primeira Copa do Mundo FIFA a gente perdeu em casa, Copacabana. Caraca. É. Aí depois a gente ganhou quatro, quatro in a row. A gente ganhou seis, sete, oito e nove. A gente ganhou seis e sete no Brasil, oito na França e Marseille, nove em Dubai, nos Emirados Árabes. E você acha que o Brasil perdeu por quê? Ah, bicho, porque o Portugal era melhor que a gente. Porra, primeira vez que eu vejo uma resposta assim, pá. Ah, não, a gente perdeu porque aconteceu isso aqui. Bota desculpa em todo mundo e tira. Tava mais preparado, compreende? Assim, tava... Eles vieram com sangue nos olhos mesmo. A primeira Copa do Mundo FIFA, bicho. Entendeu? Todo mundo queria ganhar. Sabe quem é o primeiro campeão do Mundo FIFA? Ah, Portugal. Portugal. Não é a França. Foi a França que ganhou aquela Copa. Mas eles vieram preparados pra ganhar. O que eu queria te falar é assim, todo mundo veio preparado pra ganhar aquela Copa. Entendeu? Então assim, Portugal ganhou da gente na semifinal e acaba que a França veio e ganhou do Portugal na final. Todo mundo veio preparado pra ganhar aquela Copa. Deve ter sido uma ressaca desgraçada ter perdido, hein, bicho, no tempo da final. Foi horrível. Como é que foi no vestiário depois? Ah, nem fica, né? Não é bom nem ficar. Pega suas coisinhas e vai embora. Porque se um olhar pra cara do outro meio torto ali... Rola sempre assim, pô... É, é... O que você quer fazer? É, é... Aosta do outro meio torto ali... E aí, por exemplo... O que você quer fazer?